Boa tarde a todos. Hoje, 19 de março de 2021, celebramos José. José quem foi? Foi esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus. Hoje nós celebramos o seu aniversário do céu, o dia em que se diz que ele faleceu e que lá do céu, como nós acreditamos pelo livro do Apocalipse, a comunidade cristã aqui da terra está unida à comunidade cristã do céu e as duas comunidades juntas em oração suplicam a Deus para que ele tenha piedade e misericórdia de nós, seus filhos e nos dê as graças que necessitamos. E lembrando esse momento, o Evangelho de Jesus, onde ele diz, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, tudo o que pedirem ao Pai, ele vos concederá. E nós estamos aqui unidos agora numa grande corrente de oração, no dia de José, de São José, pedindo a Deus misericórdia, clemência por nós, seres humanos, que vivemos há exatos há um ano a pandemia do Covid aqui no Brasil. Praticamente um ano, todo mundo parado, um ano as famílias não podendo sair, um ano ninguém podendo celebrar, um ano grande parte não podendo trabalhar, um ano mais de 280 mil mortes, milhões de pessoas infectadas e agora vemos os nossos hospitais aqui de São Paulo e inclui aqui em Batatais, precisando ver quem tem respirador, quem não tem. Então é momento de calamidade. E nós, como todo momento da história da humanidade, um momento de dor e de sofrimento, se uniu para pedir a Deus clemência. E é o que nós estamos pedindo no dia de hoje a José. E aqui, o que que Deus e como podemos pedir essa clemência? Vamos hoje fazer esse pedido de clemência de uma forma muito simples, recitando a oração que o Senhor nos ensinou. Como pedir ao Pai? Jesus nos ensinou. Quando quiser despedir ao Pai alguma coisa, dizei assim, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E como somos filhos, nós insistimos. Então vamos recitar, pedindo novamente e clamando ao Pai que nos dê saúde. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E como somos filhos insistentes, como Jesus nos ensinou no Evangelho, insistam. Deus, diante da oração de um filho, ele sempre atende. E diante da oração de milhares, ele vai nos atender. Por isso, ousamos, Deus, de chamar novamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E isto, nós pedimos em nome da Trindade Santa. Por isto que recitamos a oração do Senhor três vezes, para que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos atenda. E como sabemos que Ele nos atenderá, por isso glorificamos essa Trindade Santa, dizendo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E sabemos também que quando pedimos alguma coisa ao Pai, nós sempre damos uma volta e vamos também pedir à mãe, porque sabemos que ela tem um jeito especial de pedir ao Pai. Então, por isso também, no dia de hoje, essa clemência que estamos pedindo, vamos pedir que a mãe da Trindade Santa, Maria, leve o nosso pedido e ela, de joelhos diante de Deus, possa dizer, aceita a súplica dos meus filhos, dos teus filhos, que clamam saúde, clamam por dinheiro, clamam por trabalho, clamam por vendas, clamam por uma escola aberta. Por isto, mãe, atendei-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E porque nós estamos hoje celebrando José, precisamos também ouvir a palavra de Deus. E a palavra de hoje é do Evangelho de Mateus, capítulo 1º, e o texto nos diz, Eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, Pois o que nela foi gerado, vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe pediu, e recebeu em sua casa Maria, sua esposa. Que José, que soube acolher Maria, que soube acolher Jesus, que soube e viveu momentos de tanta turbulência na sua vida, que ele nos ajude nesse momento. Que ele também escute as nossas preces e atenda junto a Deus Pai. Como eu disse, estamos aqui vivendo o livro do Apocalipse, onde a comunidade cristã da terra e a comunidade cristã do céu nos unimos em uma grande prece. Por isso, pedimos a José, como todos os momentos da sua vida, nós sempre vemos ele dormindo. As suas decisões são quando ele dorme. Então vamos colocar debaixo da cabeça de José, que dorme esse pedido, para que com a nossa prece, ele acorde e apresente junto a Deus Pai. Como o Papa Francisco nos ensina, que ele, tudo o que ele precisa de Deus, ele escreve num bilhete e põe debaixo da imagem de José dormindo. Porque ele sabe que José apresentará o seu pedido ao Pai, e Deus Pai sempre lhe atendeu. Por isso diz esta oração. José, você está dormindo. Com o Evangelho, aprendemos que mais do que dormir durante a noite, você escutou a voz de Deus com prontidão e a praticou. Hoje, confiante em tua intercessão junto a Deus Pai e a teu Filho Jesus, consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia. Consagro-te minha vida, minha casa, minha família, meu trabalho. Confio-te no dia de hoje, todo o sofrimento que nós estamos vivendo com a pandemia do Covid, com as pessoas duras de coração que não querem ajudar uns aos outros, com as pessoas que não querem aceitar essa pandemia, estão provocando a si mesmas a morte e a morte e o sofrimento aos outros. Colocamos debaixo do teu rosto dormindo, José, todos aqueles e aquelas que estão dando a sua vida ali nos hospitais, naquele turbilhão de sofrimento e de desespero, como você viveu aquela noite de Natal, que teve que fazer o parto do Filho de Deus ali junto de Maria, para dar saúde ao menino Jesus e saúde a Maria. Todos esses milhares de homens e mulheres que estão cuidando de todos aqueles que sofrem. José, colocamos também todas as famílias que estão passando necessidades, sem emprego, sem trabalho, sem comida. Todas as crianças e jovens que não conseguem estudar porque não podem voltar para a escola. todos os nossos velhos que não conseguem sair para viver a sua vida, para se precaver dessa doença. Acolhei, José, você dormindo. Acorde e coloque esses pedidos a Deus Pai. Ajuda-me a te imitar, sendo uma pessoa de bem, vivendo o amor, o perdão e a verdade. Quero seguir o teu caminho de fé, José. Agora, te peço, José dormindo, acolhei, apresse a oração, que esses milhões e milhões de pessoas, no dia de hoje, porque a tua esposa, Maria, que em Medjugorje, a Rainha da Paz, está ainda nos aparecendo. E como ela diz que esta será a sua última aparição. E ela pediu, desde o ano passado, a Miriana, no seu dia de José, pedindo que a humanidade pudesse suplicar a Deus para a saúde, fazendo esta oração que nós acabamos de fazer. Por isso, José, pedimos que com tua esposa, Maria, ela que é uma mãe providente, uma mãe que sempre sabe nos consolar, como ela contém na aparição a Miriana Solo, uma das videntes de Medjugorje, que ela aparece uma vez por ano no dia de São José para a Miriana. e ontem ela nos deu, para nós, filhos e filhas de Deus, esta belíssima mensagem. Queridos filhos e filhas, eu vos convido maternalmente a voltar-lhes a alegria do Evangelho. Volteis ao amor do meu filho Jesus, pois Ele está esperando por vocês de braços abertos, que tudo o que vos fizerdes na vida, façais com meu filho Jesus. Com amor, que sejais abençoados para manterdes vossa espiritualidade interna, não apenas a externa. Só assim, vós sereis humildes, generosos, cheios de amor e alegres. E o meu coração de mãe se alegrará com vocês. Ao terminar esse momento, nenhuma palavra mais significativa do que esta de Maria para nós nesse momento. Vejam, ela está pedindo, como mãe, ela pede que voltemos ao Evangelho do seu filho. Que voltemos ao amor, caridade que seu filho nos ensinou. Porque Ele está nos esperando de braços abertos. Quando Ele foi embora, disse, estarei sempre convosco. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos. e encontrareis refúgio e amparo em mim. Por isso que Ele está de braços abertos. Que tudo que vocês fizerem na vida, diz Maria, façais com meu filho. E Nede Jogória, há 40 anos, ela está dizendo, voltem para meu filho. Só assim vocês terão a salvação. Só assim vocês estarão com vida. e olha, tem muita gente que ainda não está voltando para Jesus e muitos estamos sofrendo por causa disso e tantos estão padecendo as suas vidas. Com amor, sejais abençoados. Ela está nos dando a certeza da benção de Deus. Mantenham a sua vida espiritual, porque ela é a base para passarmos esse momento de dor. Só assim vocês serão humildes. Hoje é que nós estamos precisando da humildade. Somente quando tivermos humildade vamos vencer essa pandemia. Temos que ser generosos, porque só quando soubermos dividir os três pães e os cinco peixes que tivermos com o outro, nós vamos ser felizes, cheios de amor e alegria. O que falta na expressão de todos nós, hoje está faltando isto, este amor no coração e alegria da vida da esperança. E ela conclui com a coisa mais bonita, e meu coração se alegrará com vocês. É sinal de esperança que tudo isso vai passar logo, porque ela diz, o meu coração triunfará. Que Deus esteja conosco, nos abençoe e nos guarde. Que a Mãe Maria cubra-nos com teu manto protetor. Que José, como protegeu a família de Nazaré, proteja a todas as nossas famílias. Amém. Olha que foi meu bom José se apaixonar pela donzela de toda a sua galiléia. Casa com Débora ou com Sara meu bom José você podia e nada disso acontecia mas você foi a Mãe Maria você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar sem nunca ter que se exilar de se esconder com Maria meu bom José você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar como teu pai sempre fazia porque será meu bom José que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias e fizeram chorar Maria e lembro às vezes de você meu bom José meu pobre amigo que desta vida só queria ser feliz com sua Maria e e e e Legenda Adriana Zanotto